Música Há algum tempo o Cascavel foi presenteado com essa maravilhosa loja Amazote, que está agora sob direção da Roberta Guilherme, que vai estar falando um pouquinho mais sobre Amazote. Tudo bem, Betta? Tudo bem, Ju, e você? Tudo jóia, então vamos explicar, vamos falar um pouquinho dessa imensa loja, dessa super loja? Então, a Amazote é uma fábrica lá de gramado, que trabalha com móveis bem clássicos, mas vai desde o clássico até o contemporâneo, e ela é uma fábrica que busca qualidade e sofisticação. São móveis bem exclusivos, assim, bem luxuoso, e é para aquele cliente que quer aquela peça sofisticada, exclusiva, mas também que tenha um preço acessível. Amazote trabalha só com a matéria-prima bem elaborada, uma matéria-prima que venha de procedência? É bem selecionada a matéria-prima deles. Desde o maquinário até a mão de obra, é totalmente selecionada. Ao contrário do que se imagina, quando fala em 70%, todo mundo imagina, fala assim, nossa, são peças que já foram passadas, e não é isso, né? Não, são peças bem atuais, é a coisa que chegaram na loja faz pouco tempo, mas como a gente quer presentear a cascavel, com a nossa chegada na loja também, a gente já teve que fazer esse outlet e está tudo, tudo, tudo na promoção. Tudo tem 30% em até 10 vezes, ou até 70% à vista. Vamos começar, então, por essa belíssima mesa em laca. Você vai estar descrevendo, vai estar falando um pouquinho, então, dos valores, Roberta. Essa aqui é a da coleção Horus, que a Amazote fez uma coleção bem moderna, ela é toda em laca preta, e essa aqui, ela tem 40% à vista, ou 30% em 10 vezes. Então é possível parcelar esses 30% em 10 vezes? Isso, 10 vezes sem juros. E este buffet também, que é da mesma linha? A mesma coleção, o Horus, ele é todo, né, trabalhado também. Também é a mesma coisa, 40% à vista, ou 30% em 10 vezes. Roberta, então aqui na Amazote é promoção real mesmo, com 70%, e prova disso a gente vai estar mostrando que, como eu falei antes, são peças atuais, que é o caso desta mesa e deste buffet. Isso, essa mesa e esse buffet todo espelhado, as duas peças estão com 70% de desconto à vista, ou as duas têm 30% em 10 vezes, sem juros. Outro exemplo que temos aqui na Amazote é esse jogo de sala de jantar, né, Roberta? Isso, essa sala de jantar, ela está com 50%, é maravilhosa, as cadeiras medalhões, toda estampada, floral, um jogo provençal, super atual também. Todas as peças estão com 50%? Isso, todas as peças de decoração também estão com 50% de desconto. Então, pessoal, vocês já viram pelas imagens que é promoção real, que é de 30% a 70%, então 30% você parcela em até 10 vezes sem juros, e 70% à vista. Roberta vai estar dando o endereço, vai estar explicando para vocês como chega até Amazote. Então, a gente fica aqui na Avenida Brasil, em frente à churrascaria Brasil, quase chegando no terminal, e o nosso telefone é 3037 3897. A gente espera todos vocês aqui na Amazote. Obrigada, Ju! Música 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 Música